Meu nome é Ana Marcia Lima Feitosa, sou médica e gastroenterologista em endoscopia e estou aqui hoje para responder as principais perguntas sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória, crônica, que pode acometer desde a boca até o final do intestino grosso. Os dois principais locais de acometimento é o hílio, que é o finalzinho do intestino fino, que é o intestino delgado, e o cólon, que é o nosso intestino grosso. Então, por ser uma doença crônica, é uma doença que vai perdurar muito tempo na vida dos pacientes e pode afetar bastante a qualidade de vida. Tem alguns sintomas que são essenciais para o diagnóstico. Uma diarreia crônica, ou seja, uma diarreia acima de 4 semanas de duração, perda de peso, dor abdominal, que pode vir em forma de cólica, sangramento nas fezes, que às vezes é bastante comum. E nós temos também sintomas que são chamados sintomas extraintestinais, sintomas da boca ao cólon, como, por exemplo, dores nas articulações e lesões de perna. Ela pode ser diagnosticada de algumas maneiras, mas o tempo é o principal facilitador para a gente. Às vezes, no início, é bastante difícil nós diagnosticarmos. Por isso que o diagnóstico precoce, e você procurar precocemente, o atendimento médico é tão essencial. Então, o tempo nos ajuda muito a diagnosticarmos. Endoscopia digestiva alta e, principalmente, colonoscopia, são essenciais. Exames laboratoriais e exames de fezes também nos auxiliam muito nesse diagnóstico. Os grupos de risco para doenças de Crohn, nós temos atualmente uma teoria que é muito estudada, é que a principal causa da doença de Crohn tem uma relação genética, uma predisposição genética, por provavelmente ser uma doença autoimune. Como assim? O corpo contra o próprio corpo. Produção de autoanticorpos que agridem o nosso intestino. Então, os grupos de risco, principalmente os pacientes em que tem parentes de primeiro grau, pai, mãe e irmãos, com doença de Crohn. Mas, por ser uma doença provavelmente genética, às vezes pode aparecer independente dos parentes de primeiro grau. O tratamento da doença de Crohn, para que nós possamos tratar o paciente da melhor maneira, requer diagnóstico precoce. O tratamento baseia-se primeiro na mudança do estilo de vida, mas principalmente nos esteroides, que são os corticoides, que podem ser usados na fase aguda, que é a fase inicial da doença. Os imunossupressores, que são remédios para baixar a nossa imunidade, para diminuir a agressão intestinal, que pode ser tanto comprimidos, como injetáveis, tanto intravenosos, como medicações subcutâneas. O estilo de vida é essencial. Como nós sabemos, a predisposição genética e a autoimunidade é muito forte. Então, nós temos gatilhos conhecidos que podem predispor, podem acelerar o início dessa doença. Tabagismo, alcoolismo, obesidade, um aumento do consumo de comidas enlatadas, embutidas, que são comidas com alta concentração de nitrato. Então, é exercício físico sempre para tabagismo e etilismo e tentar sempre evitar a obesidade. A doença de Crohn, infelizmente, não tem cura, mas nós podemos, sim, proporcionar ao paciente uma ótima qualidade de vida. Então, ela pode ter complicações, pode ser necessário cirurgias. Então, infelizmente, no quesito de cirurgia, é uma doença progressiva, que pode matar se o paciente for diagnosticado muito tardiamente e com muitas complicações. O que não deve estar na dieta para os pacientes com doença de Crohn realmente são os alimentos enlatados e embutidos, que são os industrializados e os processados, e sempre aumentar a quantidade de legumes e frutas, que são alimentos ricos em figas. Aumentar a ingesta de água e sempre tentar controlar a obesidade e o sobrepeso. Gente, a mensagem para vocês é que o diagnóstico precoce é essencial. Então, se você tem acima de 45 anos, nunca realizou sua endoscopia, ou então, se você é um portador de uma diarreia crônica, sangramentos nas fezes, que nós chamamos de sinais de alarme, procure o seu gastroenterologista, realiza sua colonoscopia. O diagnóstico precoce é essencial para uma melhor qualidade de vida, para um efeito mais benéfico no tratamento e um aumento da sua longevidade. E muito obrigada por assistir e até a próxima!